Tem gente que coloca cola ali no negócio, esqueci o plataforma em casa Mas também a gente não é sabendo que é Tem gente que coloca aqui em casa, tem gente que coloca aqui, tem gente que coloca aqui É muito bom Depois de vir no lugar sem, é ir para a reunião mediúnica Essa energia está lá em cima, é só retração A gente faz uma coisa que a gente gosta, com retração a gente melhora, entendeu? A gente faz uma coisa que a gente gosta, entendeu? Aqui vem aquele caderno? A casa do pai dele A casa do Zecrui Não, tem uma casa do Zecrui Isso aqui tem um pedido Aqui é... A casa do Zecrui Que o que tem? Fui um taxi e me empalhar aqui Tem que ter um jipe Tem que ter um caro desse aqui Fui que é sorte também Tem que sair daqui Tem que sair de helicóptero De asa delta Tem que ir Tem nem rastro de carro, eu entendo Sem rastro de moto ai Você nem imaginava fazer um passeio assim Tem um monte de história para contar Eu nem imaginava Eu não Tem um monte de história para contar Vamos lá no alto do morro Virando para o quilombo Olha na pedra geral do câmbio Olha A casa dele é ali Não vai ter aquelas armas lá Olha A casa dele é ali Não vai ter aquelas armas lá Olha 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 Olha